Olá, boa tarde meninos, boa tarde Felipe, boa tarde Letícia. Hoje é dia 19 de abril de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de aula, que Jesus possa estar abençoando vocês, a regular de vocês, na casa de vocês, tá certo? Então a nossa aula de hoje, nós vamos começar com matemática, tá certo? Como toda segunda-feira, no primeiro horário, a gente estuda matemática, tá bom? Então vamos lá. Matemática, nós vamos estar estudando o nosso livro e o nosso livro do volume 1, tá bom? Então você separa aí o livro, o volume 1, deixa aí do ladinho o livro do volume 1 e o volume 2, tá bom? Há algumas atividades no volume 1 que não foram realizadas ainda e a gente vai estar finalizando, tá bom? Os conteúdos, algumas atividades que não foram feitas. Então vamos lá. Você abre aí o seu livro na página 31 de matemática, tá certo? Vamos começar a partir da página 31. Então vamos lá. Na página 31 do livro de matemática, do volume 2, 1 de vocês, vamos estudar um pouquinho de comparação de quantidades, tá bom? Olha só, troca de ideias. Você sabe por que as galinhas botam ovo, ovos? Os bichos põem ovos com um objetivo muito simples, proteger seus filhotes até que eles estejam prontos para começar a enfrentar o mundo lá fora. Então aí uma observação muito importante, por que as galinhas colocam os ovos, por que os bichos colocam seus ovos? Muito interessante, não é isso? Então logo lá embaixo temos, olha, Felipe, igualzinho o nome de Felipe. Felipe tem sítio e muitas galinhas. Veja quantos ovos essas galinhas tomaram, botaram nas últimas semanas. Vou ler novamente, tá certo? Felipe tem sítio e muitas galinhas. Veja quantos ovos essas galinhas botaram nas últimas cinco semanas, tá bom? Primeira semana, 1.784 ovos. Segunda semana, 1.787 ovos. Terceira semana, 1.802 ovos. Quarta semana, 2.005 ovos. Quinta semana, 1.802 ovos. Então está aqui a quantidade da primeira semana até a segunda das galinhas do sítio de Felipe. Tá saindo dessa página aqui. Estamos falando aqui de quantidade, né? A quantidade de ovos do sítio de Felipe aqui no livro. Você vai virar a sua página na página 32, tá bom? Lá na página 32, temos aí, a gente vai estar vendo um pouquinho, é falando um pouquinho, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e também um pouquinho mais de unidade, dezena e centena e unidade de milhar. Vamos comparar a quantidade de ovos botados na terceira e na quinta semana, representando-os no abaco. Então vocês estão vendo aí o abaco, temos a terceira semana e temos a quinta semana. Então o que aconteceu? Pegou a quantidade da terceira semana, organizou no abaco do quadro de organizando de ordem de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E pegou também o da quinta semana e organizou aqui no abaco, como vocês estão vendo aí. Observe que temos as mesmas quantidades de argolas em cada ordem de abacos logo. Então temos aí, 1802 é igual a 1802, não é isso? Então foi organizado no abaco com as argolas no quadro de valor de quê? Que a gente já vem estudando de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Comparando a quantidade de ovos botados na primeira semana e na segunda semana, temos na primeira, foi organizado aqui na primeira semana, que na primeira semana você sabe que é o quê? 1784 ovos e na segunda semana tem o quê? 1787 ovos. Então foi pego essas quantidades e organizadas no abaco, na ordem de sistema de numeração decimal, tá certo? Quando comparamos números formados pela mesma quantidade de ordens, comparamos a maior ordem primeiro neste caso, as unidades de milhar. Se elas forem iguais, comparamos a ordem imediatamente menor e assim por diante. Nesse caso, devemos comparar as unidades porque as demais ordens apresentam as mesmas quantidades. Então vamos lá, exemplo. 4 é menor do que 7, logo, que 1784 é menor do que 1787, não é isso? Então, 1884 é o quê? menor que 1787. Ou 1787 é maior do que 1784. Então a gente está aí relembrando aquele assunto menor e maior que. Vocês se lembram que foi um assunto que tivemos também na prova. Então, vocês vão lá para a página 33. Vamos comparar a quantidade de ovos putados na terceira e na primeira semana. Então temos aí na terceira semana organizada no abaco e temos na primeira. Nessa situação, comparamos as centenas, pois as quantidades na ordem das unidades de milhar é igual nos dois abacos. Então, temos aí mais um exemplo aí embaixo, como vocês estão vendo. Comparando a quantidade de ovos putados na quinta semana com a quantidade de ovos putados na quarta semana temos na quinta semana, aí na organização do abaco e temos na quarta semana, tá certo? Nessa situação, comparamos as unidades de milhar e unidade de milhar é menor do que duas unidades de milhar logo. Temos aí mais uma explicação aí embaixo, após falar que unidade de milhar é menor do que duas unidades de milhar logo. Então, vocês vão para a página 34 e será a atividade de sala de vocês, tá certo? Vocês vão responder aí as questões até a página 36, tá bom? Vocês vão responder aí, temos aí até a página 36, sete questões, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar olhando aqui na explicação que a Tia falou aqui, tá certo? É, antes, nas páginas anteriores e podem também estar perguntando a Tia no privado no WhatsApp, tá bom? Então, vocês vão responder aí. Temos aí a primeira questão na página 34. Façam um X na placa que tem um número maior e contornem a que tem um número menor. Então, vocês vão lá e fazem um X na que tem um número maior e contornem o número menor. E assim por diante. São seis, são sete questões que vocês vão responder, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando pra Tia. Então, a atividade de sala de vocês de matemática será até a página 36 com sete questões, tá bom? Então, prosseguindo, temos também a atividade de casa, tá certo? Temos a nossa atividade de casa, que será na página 39 até a 44. Na página 39, né? Vamos lá pra Tia dar uma explicada aqui na página 39 pra vocês. Em casa, a gente estudou um pouquinho de quantidade, tá certo? No início, né? Um pouco de quantidade. Numeração dele, sistema de numeração decimal, unidade, desenho e centena. Em unidade de milhar, tá certo? Um pouco de quantidade maior ou menor, tá certo? Nas páginas anteriores de sala. Para casa, na página 39, você vai pra página 39, direção e sentido. Em casa, vocês vão estudar um pouquinho de direção e sentido. Bruna trabalha na loja de um shopping que tem várias entradas. Observe no mapa a seguir o trajeto que Bruna fez para ir de uma das entradas desse shopping até a loja com outro trabalho. Então, vocês estão vendo aí o mapa bem direitinho pra vocês observarem que tem o trajeto que Bruna fez. Para ir até a loja, Bruna seguiu em frente. No primeiro corredor, virou à direita, continuou em frente. No terceiro corredor, virou à esquerda. Para chegar em seu local de trabalho, Bruna seguiu em frente. Então, vocês estão vendo aí, dando todas as coordenadas, se ela foi pra direita ou se ela seguiu em frente, aqui no mapa. Então, vocês vão olhar e fazer esse trajeto, tá certo? Seguindo aqui o que está falando aqui embaixo. Para ir até a loja, Bruna seguiu em frente. No primeiro corredor, virou à direita. Você vai lá, tá certo? Você pode pegar o seu lápis mesmo e fazer essa trajetória de Bruna para chegar no trabalho dela. Então, aqui na página 40, você vira aí na página 40. Observe agora o trajeto que Bruna poderia fazer a partir de outra entrada do shopping até chegar à loja onde trabalha. Então, temos aí outro trajeto. Nesse trajeto, Bruna caminhou até o fim do corredor e virou à esquerda. Em seguida, caminhou até o segundo corredor e virou à direita. Depois do trabalho, Bruna resolveu tomar um sorvete. Então, essa página aqui que a Tia está lendo, eu vou com vocês, tá certo? Vocês vão acompanhar, a gente curtia. Vocês podem pegar o lápis e fazer esse trajeto que está falando aqui, o que acabou de falar, tá certo? Vocês podem fazer de conta que o bonequinho é Bruna e fazer todo esse trajeto, tá bom? A gente vai estar ajudando um pouquinho de direção e sentido, tá bom? É muito importante que você saiba o que é direita e o que é esquerda, tá bom? Então, vamos para a página 41. Então, vocês vão responder em casa, né? A página das atividades de casa começa na página 39 e 40. É só a explicação, o exemplo para vocês. E vocês vão responder da 41 até a 44, tá bom? São 9 questões, vocês vão responder em casa sobre direção e sentido, tá bom? Será para a casa até a 44 com 7, com 9 questões, tá bom? Essas são as atividades de vocês de matemática. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá certo? Então, após matemática, vocês vão dar uma parada no lanche, aí dá uma descansadazinha, né? Dá um lanche, fazer um lanche, descansar um pouco. E depois do lanche, a gente vai vir com português. Então, mais uma vez o nosso livro, tá bom? Você vai abrir aí na página de português, na página 29 de português. Abra aí na página 29 de português, tá bom? E em português é o seguinte, foco na leitura. Leia o poema de Cecília Meirelles. Então, temos aqui um poema. Então, a gente vai fazer a leitura desse poema juntos, tá certo? As meninas, Arabela abriu a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! A Arabela foi sempre a mais bela. Carolina, sempre a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabela, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com a voz de amizade. Bom dia! Então, temos aí esse belo poema de Cecília Meirelles, tá certo? E vemos que temos vários trechos aí, como vocês estão bem separados, tá bom? A escritora é Cecília Meirelles, que nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Também foi professora. Muitos de seus poemas foram escritos para crianças. Sua obra que reúne os poemas infantis ou isto ou aquilo. Então, essa é a nossa escritora desse poema de hoje. Então, você vai virar a página aí na página 30, tá certo? E na nossa página 30, nós vamos responder aí umas questões. A nossa atividade de sala, que será até a página 33, tá bom? Então, vamos lá. Na página 30, é o seguinte. Numere as estrofes desse poema. Então, você vai voltar para o poema. E temos aqui as estrofes, né? Como a Tia já tinha falado anteriormente, o que são estrofes, né? Vocês estão vendo aqui no poema, que o poema está dividido, né? Vocês estão vendo? Então, quem vai fazer a leitura aqui? Arabela abriu a janela. Aí dá um espaço. Aí, Carolina erguia a cortina. Carolina erguia a cortina. Está junto de Arabela abriu a janela? Não, né? Então, a Tia vai dar uma dica para vocês. Arabela abriu a janela é a primeira estrofe desse poema. Você vai enumerar o poema nele mesmo, tá certo? Por exemplo, Arabela abriu a janela, você vai colocar lá número 1, que é a primeira estrofe, tá certo? Aí, assim, sucessivamente, você vai enumerando as outras estrofes. A Tia já falou qual é a primeira. Aí você vai colocar qual é a segunda, qual é a terceira, tá bom? Até finalizar todas as estrofes do poema, tá bom? Então, essa é a segunda questão da nossa atividade em português, de sala. Nas três primeiras estrofes, é descrito uma cena em que participam três meninas, completam o quadro abaixo, resistendo o que faz cada uma delas. Então, temos Arabela, Carolina ou Maria? Você vai lá e responde na lateral. No poema, a cena é contada por alguém que morava na casa, costumava passar em frente à casa, era amigo de escola das meninas. Essa é a quarta questão. Quinta questão. Relacione cada menina a uma característica. Arabela, Carolina, Maria. Então, lá no poema, tem falando cada característica. Você vai ligar e relacionar aqui. Sabedoria, simpática ou beleza. Seja questão. Relê as estrofes sete e oito. A cena é descrita no momento em que ocorre ou se trata de uma lembrança. Explique suas respostas. Sétima questão. Na uma estrofe, explique por que a maior saudade é a da Maria. Então, temos aí. Se vocês já fizeram a atividade 31 de substantivos comuns e próprios. A tia não vai explicar isso aqui porque a tia já explicou o que é substantivo próprio e substantivo comum. Foi assunto até na provinha de vocês. Então, se vocês já fizeram essa atividade, ok. Muito bem. Se não fez, você vai estar fazendo aí a atividade também na página 31. Tá certo? Então, você também vai fazer a página 32. Tá bom? Temos aqui a página 32. Que é a quarta questão aqui. 32 você vai estar respondendo. Também falando do poema de Cecília Meirelles. Você vai estar respondendo também a página 33. Tá certo? Você vai responder a página 33. Quando chegar na 33, após você responder a página 33, vai responder também a página 34 em casa. A 34 está falando de adjetivo. Tá certo? Tia, o que é adjetivo? Então, vamos explicar um pouquinho o que é adjetivo. Na página 34, está falando um pouquinho o que é adjetivo. Tá certo? Bem aqui. Ontem eu coloco aqui. Deito. Tá certo? Então, vamos lá. Palavras que acompanham os substantivos. Substantivo. Atribuindo qualidade, característica e aspectos. São chamados de adjetivo. Tá certo? Então, por exemplo, aí tem, leia novamente, eu estou na página 34, tá certo? Leia novamente o título do poema da página 22. Então, você vai lá ler o poema novamente na página 22. Qual é o substantivo presente nesse título? Pinte de amarelo. Então, que vai falar para vocês essa letra A aqui. Qual é o substantivo presente? É a palavra sono, não é isso? Então, na letra B. Que palavra indica uma característica desse sono? Atribuindo a ele uma qualidade, um aspecto pinte de vermelho. Então, você vai ali responder a letra B, tá certo? De acordo com a página 22. Então, exemplo. Aqui é uma tia de explicar do que é adjetivo. Você voltando para lá. Sono, substantivo, não é isso? Pesado, adjetivo. Então, aqui está mostrando o que é substantivo e o que é adjetivo, tá certo? Na oitava questão, releia essas estrofes do poema da página 29. Que palavra indica uma qualidade de arabela? Então, você vai lá, qual é a palavra que indica a qualidade dela? Letra B. Que palavra indica uma qualidade da menina Carolina? Então, você vai lá e vê aonde indica a qualidade de Carolina. Letra C. Marília é a única das meninas que não é identificada sua qualidade. Que característica você daria a Marília? Então, essa é a nossa resposta pessoal, tá certo? Letícia e Filipe. Nona questão. Observe as imagens e escreva uma característica para cada animal. Então, temos aí o cachorro. O cachorro pode ser o quê? O cachorro pode ser bonzinho, não é isso? O gato, ele pode ser o quê? Então, você vai lá e responde. Ele pode ser sorridente, né? Eu estou dando a sugestão para vocês. Então, vocês vão estar respondendo até a 34. E para casa, a atividade de vocês é na página 39 e 40, tá certo? Você vai responder a 39 e a página 40 para casa do livro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. O primeiro momento de matemática e no segundo momento de português. A gente fez as atividades, né? No volume 1. Algumas atividades que não foram feitas, tá certo? Tem coisas que vocês já viram em atividades. E tem conteúdos, atividades que vocês não tinham visto ainda, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp. Quando vocês puderem, é interessante. Eu posso fazer uma chamada de vídeo com vocês. Para estar tirando dúvidas com vocês, tá certo? Então, uma boa aula. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.